Oi gente, como é que tá aí? Hoje eu digo que todo mundo vai me odiar, vai me odiar amargamente Mas vocês não podem me tirar o direito de achar uma palhaçada, tá? É Fazer o que? E aí gente, como é que tá aí? Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech E vocês estão vendo aí do lado, meu celular Olha isso Ó, eu não vou mostrar agora não, calma lá Eu tô andando na rua aqui da cidade e tô vendo um monte de gente com iPhone 11 E é iPhone 11 Pro Eu tô achando aquilo muito esquisito, caramba velho O que tá rolando? O que tá acontecendo? Que povo rico Aí eu entrei Falei, ó, eu tenho que saber O que que tá acontecendo Esse povo tá rico demais Tá todo mundo comprando iPhone 11 Né? Tem que saber o que que tá rolando aí Sábado de hoje o povo tá tirando dinheiro aí Falei lá buscar um carro também Aí eu descobri Eu descobri isso aí, ó Eu descobri isso aí, ó Olha isso, cara Mercado Livre Tá cheio, cara Lente de mudança iPhone 10 para iPhone 11 Lente de mudança Ó, gente, vocês não podem me tirar o direito de achar o idiota do cara que faz isso, não Por favor Não, ó Se você não tem condição de comprar o smartphone, velho Pra quê? Pra que fazer isso? Porque a única coisa que você tá fazendo É tentando demonstrar uma coisa que você não tem Tá? É igual, eu tenho o Redmi Note 7 Tem gente que fala comigo na rua Não é possível, mas já tem o Note 8 Já tá lançando o Note 9 Beleza, mas eu não tenho condição de comprar o Note 8 Eu não tenho condição de comprar o Note 9 agora Né? Aí por causa disso eu vou comprar um adesivo Vou colocar atrás do meu smartphone aqui Com um monte de câmera aqui pra falar que é o Note 8 Ó, gente E isso aqui só prova o tanto que o design da Apple é defasado, né, velho Com um adesivo Você transforma qualquer iPhone Num iPhone 8 No iPhone 11 Né? Então você vê que o design da Apple aí já tá meio Hum Porque o iPhone 10 O iPhone X lá Que era caro pra caramba Hoje ele não tá tão caro mais Se você for pensar Hoje ele custa aí em média 2 mil reais, né Em visto de quando ele foi lançado por 7 mil Hoje ele custa 2, né Se querendo ou não, já tem 2 anos isso Mas não, aí o pessoal compra o adesivo quadrado Aquele cooktop E cola na traseira do smartphone Pra fazer o iPhone 11 Transformar O iPhone 10 Transformar no iPhone 11 E assim por diante Gente, pelo amor de Deus Não faz eu perder a fé na humanidade, não Eu tinha que falar isso aqui, cara Porque se você tá vendo aí a galera pagando de iPhone 11 Pode ser só um adesivo Tá, então Ah não, gente Eu não sei Não tem como falar Vai falar o que? Ai, ai Bom, e o mercado ali tá cheio E tá vendendo isso aqui nas lojas de capinha de celular Tá vendendo esses negócios aí 50 Aqui, ó Essa aqui custa 20 reais, ó Essa aqui custa 20 reais Mas tem até de 50 conto, cara Quer ver? Ah, aqui, ó Tem de 60 reais 29 38 Olha isso, cara Olha isso aí Você tem Você cola Tá, pronto Você fez o seu iPhone Virar um iPhone 11 É, gente Eu vou falar com vocês bem verdade Isso aí pra mim é Eu não sei nem o que eu falo Tem que ter cuidado aqui Com o que você fala aqui Né Bom Eu queria saber de vocês aí nos comentários O que vocês acham dessa pataquada Tá E Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E tchau E não façam isso, meus amigos Por favor Não façam isso Tenham pelo menos dignidade Pelo menos isso Tchau